Fonse! 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 Tos lugares favoritos, 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 baby Deja me sobrepasar, tu sona é o ferrito Hasta provocando os gritos, e tu vira é um violino Se te afirou um viso binário, eu sei que está pensando Me voltei com o encanto, me meto tanto tanto Sabe que teu coração comem gotas de pamba Sabe que sabe, basta buscar tudo a minha banda Te prema de minha boca para ver como te sabe Que eu não quero ver como te sabe Eu não tenho empresa, eu não quero ter la viagem Empezamos lento e depois ao baile Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Quando tu viriesa, uniza a destreza E o cariño malicia, ponte legaleza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Fique sua beleza, um rete de cabeça Pero vamos pegando aqui, tengo la pieza Uye, despacito Quero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quero desnudarte besos despacito Termo las paredes, dito la marito Y es el reto, cuerpo, turo, manuscrito Quero ver bailar tu pelo, quiero ser tu rico Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos El aburrido, aburrido, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tu escrito Digo, me eres tú, mi amigo Despacito Vamos en la luna para el Puerto Rico Hasta que las ulas griten, ay, bendito Para que mi cielo se quede contigo Báilalo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito Quero enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito Hasta provocar tu escrito Digo, me eres tú, mi amigo Marcelito